Ela é forte e sensível, guerreira e feminina, bela por natureza. Vai à luta perfumada e não muda a sua postura. Com seu jogo de cintura, ela conquista o que quer. Seu nome é Mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Serra e Vila Goa a todas as mulheres de personalidade forte e alma sempre feminina. Legenda Adriana Zanotto